Olá, este é o capítulo narrado de A Viagem, mas antes não se esqueça, se você estiver gostando do conteúdo do canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever e se inscreve, assim você fica por dentro de tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer na novela. Vamos ao vídeo? Diná e Estela estão conversando e Estela diz, nenhum homem pede uma mulher em casamento por pena minha irmã, tira essa ideia da sua cabeça. Quantas vezes eu e Alberto conversamos e ele te elogiou tanto Estela e Estela diz, claro, eu sou ótima, eu sou uma mulher maravilhosa, o problema é que ele não me ama Diná. E Diná diz, o que você entende de amor, hein? Conhecer o único homem a vida inteira e esse, Ismael, esse nunca te amou, isso sim. E nisso... Estela diz, sabe qual é o problema do Alberto? Ele é um homem com um coração muito bom, ele está sempre ajudando, ele tem sempre pena dos sofredores. Daí ele ficou com pena de mim e resolveu me ajudar, foi só isso. Diná ri e diz, Estela, o Alberto conhece pelo menos umas dez mulheres bonitas e sofredoras e nem por isso ele pediu alguma delas em casamento. Estela diz, é, aquele gostaria de pedir em casamento, já é casada. E Diná diz, Estela, o Alberto já amou alguma mulher casada. Estela diz, logo você não sabe quem é Diná? Diná olha para Estela e diz, eu? Estela diz, sim. E Diná diz, eu? Estela diz, bom, eu preciso, eu trabalho agora. A gente conversa depois e Diná diz, Estela, isso que você está falando é uma loucura. Tira isso da cabeça, tira isso da tua cabeça. Estela diz, ele te ama há muito tempo, Diná, só eu sabia disso. E Diná diz, mas eu nunca percebi nada. Eu sempre tratei o Alberto como um irmão. Estela diz, eu fiquei furiosa com o Tibério e agora estou fazendo a mesma coisa que ele fez. Eu não deveria ter te contado. Eu não deveria ter te contado. Você me desculpe, agora é tarde, já falei, pronto. Estela diz, eu preciso ir embora. E Diná diz, você está confusa, você está confundindo tudo. O Alberto te ama, ele te ama. Quando eu vi vocês dois juntos, eu vi amor nos olhos dele. E Estela diz, pare de agir como Alberto. Eu não preciso da piedade dele. E muito menos da sua piedade. E Estela sai. Enquanto isso, o mascarado faz a alegria das pessoas. E recolhe agasalhos para os necessitados. Enquanto isso, na casa do Raul, Raul mostra alguns exames médicos para Dona Guiomar. E Dona Guiomar diz, a Andressa precisa ficar sabendo da verdade. E Raul diz, eu por mim, eu não contava nada. Deixava ela acreditar que o problema é eu. Dona Guiomar diz, Raul, isso não é justo. E Raul diz, deixa eu guardar esses exames antes que a Andressa veja. E Guiomar diz, mas quem sabe, sabendo disso, ela resolve adotar uma criança. E Raul diz, não é tão simples. Eu já toquei no assunto com a Andressa. Ela reagiu muito mal. Ela quer um filho dela. Esse assunto é muito delicado. Nós precisamos ir com calma. Dona Guiomar diz, verdade. A Andressa não tem estrutura emocional para ficar sabendo disso. Não sei como te agradecer o grande amor que você sente pela minha filha. Nisso, Andressa entra no quarto. E Andressa dá um beijo no Raul e diz, que bom, você chegou mais cedo. E Raul diz, é, hoje eu estava cheio de trabalho, mas como eu sou esperto, deixei para trazer um cliente aqui. Num apartamento aqui por perto, fechei um grande negócio e vim para casa. E fiquei conversando com a minha sogrinha. E Andressa diz, então, vamos aproveitar que meu maridinho chegou mais cedo. Vamos tomar um drink ali na sala, vamos. E Raul diz, perfeito. E os dois se beijam novamente. E já na sala, Raul, Andressa e Dona Guiomar estão lá. E Alberto liga para Raul e conta o mal entendido que fez com que Estela terminasse tudo com ele. E Raul conta para Andressa e Dona Guiomar. E já Dona Guiomar vai para o quarto. Enquanto isso, Raul e Andressa ficam se beijando na sala. E Dona Guiomar fica olhando o exame que diz que Andressa é estéreo. E Dona Guiomar fica muito triste. E já na casa da Dinah, Tel conta para a Dinah que fechou um grande negócio graças a ela. E a Dinah diz, mas como? Daí ele diz, sabe quem é o cliente? É o maneco. E Dinah dá a risada e diz, ele é uma excelente pessoa. E nisso, Tel diz, é, ele fez muitos elogios para você, sabia? Ele te admira muito. E Dinah diz, que bom. E Tel diz, eu ali morrendo de orgulho de você. Muito bem, né Dinah? O maior projeto do escritório aconteceu graças a você. E Dinah diz, deixa de ser bobo, graças a você. Larga a mão de ser modesto, hein? Eu posso até te dar uma forcinha de vez em quando, mas é os seus projetos que arraso. E Tel beija a Dinah. E Dinah diz, eu estou tão cansadinha hoje. E Tel diz, é a primeira vez que você sente sono depois que eu te beijo. O que houve, hein? O que aconteceu? Enjou de mim? Foi isso? E Dinah diz, que bobo. Enjou de nada. Engraçado, se eu fico em cima de você te perseguindo, te controlando, você se queixa. Agora que eu te dou uma folga, você se queixa também. E Tel diz, não é isso. É que aconteceu alguma coisa. Você mudou. E Dinah diz, eu prometia a você que eu ia mudar. Não prometia? Então. E Tel diz, não é isso. É diferente. Você está com outra cara. E Dinah diz, não aconteceu nada. Dinah dá um beijinho no Tel e diz que o ama. Dinah pega uma revista, vai ler. E nisso, Tel fica deitado assistindo televisão. E já no quarto da Pathy, Dona Maroca está lá com ela. E Pathy diz que não está com sono e pede para Dona Maroca contar uma história para ela. E Dona Maroca conta uma historinha para a Pathy dormir. E já no outro dia, na casa da Lisa, o pai dela está tomando café. E ela continua a procurar o brinquinho de argola dela que ela perdeu. E eles estão lá conversando. E nisso, Zeca e Bárbara chegam e sentam para tomar café também. Assim que o pai da Lisa sai, Lisa olha para eles e diz, vocês estão namorando, não estão? E Bárbara diz, vai para falar sim. E Zeca diz, não. É mentira, só para provocar, Naná. É tudo de mentirinha. E Lisa diz, pelo jeito me enganei. Deixa eu ir trabalhar que já está na minha hora. Tchau para vocês, Lisa sai. E já no consultório do doutor Alberto, Diná vai lá para conversar com ele sobre a Estela. E diz que considera o Alberto como um irmão. E Alberto diz que também tem muita consideração pela Diná. E Diná diz para ele ter paciência com a Estela, porque ela é uma mulher muito sofrida. E o Diná diz, é uma pena. Eu fiquei tão feliz quando a Estela me contou que vocês estavam juntos. E Alberto diz, é uma pena mesmo. A ingenuidade do Tibério botou tudo a perder. E nisso, Otávio abre a porta e entra no consultório do doutor Alberto e diz, a moça secretária não estava ali. Alberto fica olhando para Otávio. E Otávio olha para Diná e diz, Diná, você aqui? E Alberto diz, é. A Diná vem visitar o noivo abandonado. E Otávio fica assim olhando sem piscar para Diná. E Alberto diz, é que a Estela rompeu comigo, sabe, meu amigo? E não vai mais ter casamento. E Diná diz, é. Minha irmã é uma boba, está confundindo tudo. E Diná e Otávio ficam conversando. E Diná diz, é. Vou tentar resolver isso, falar com a minha irmã. E Otávio diz, o padrinho aqui agradece. Porque Otávio iria ser padrinho do casamento deles. E Alberto, espere, vocês estão falando de mim como se eu não estivesse aqui? E Otávio diz, bom, eu devo estar atrapalhando, eu volto amanhã. E Diná diz, não, não, eu já estava de saída, não tem problema. Diná se despede do Alberto e do Otávio. E Otávio diz, para mim, é sempre um prazer rever você, Diná. Diná vai saindo e Alberto diz, Diná, espera um minutinho. Faz um favor para mim mesmo, conversa com a Estela. Diz que foi tudo mal entendido, diz que eu amo ela. E Diná diz, calma, você está parecendo um adolescente. Não se preocupe que vai dar tudo certo. E Diná sai e Alberto fica conversando com Otávio. E Otávio diz, sinta só o perfume da Diná. E Alberto fica falando para o Otávio, a Estela vem aqui, me falou desaforo, disse que não queria mais casar comigo. E Alberto conta tudo que Estela falou para Otávio. E Alberto diz, imagina, eu nunca me pediria a Estela em casamento por pena, eu amo ela de verdade. E Alberto vai falando, falando, e nisso Otávio está super distante, nem está prestando atenção no que Alberto está falando. E Alberto diz, Otávio, estou falando com você. E Otávio diz, me desculpe, me desculpe, eu não ouvi nada. E Alberto diz, eu notei. E já no trabalho da Estela, todas estão elogiando a mudança de visual da Estela, de como ela ficou bonita. E já estão todos prontos para ir embora. E Naná diz, Estela, vamos com nós de carona, vamos? Estela diz, não, muito obrigada, prefiro ir de ônibus. Tiberio se aproxima da Estela e diz, não, fica assim, eu não quero perder a sua amizade. Eu sei que eu errei, eu reconheço, mas a minha intenção foi só te ajudar. Estela diz, eu confiei em você e você me traiu. E Tiberio diz, não fique brava, a minha intenção foi só te ver feliz, eu nunca quis te magoar. Estela diz, me faz um favor, esqueça que eu existo e sai. Theo chega na casa da Lisa e pergunta para Zeca se Lisa está. E Zeca diz que não, mas ela não irá demorar. E Theo disse que foi para devolver o brinco que ele encontrou no carro e que ele acha que é da Lisa. E nisso, Theo pega o violão do Zeca e começa a tocar. E Zeca fala para Theo que ele é músico. Lisa chega em casa e Theo está lá tocando o violão e conversando com Zeca. E Theo diz, oi, Lisa, eu vim te fazer esse brinco, eu acho que é seu, deve ser, né? Porque estava no carro e Lisa diz, sim, é meu, muito obrigada, eu estava procurando, procurei por tudo. E Lisa agradece Theo e fica olhando assim para o Theo e Theo diz, o que foi? E Lisa diz, hã? E Theo diz, o que houve? E Lisa diz, nada, é que aquele dia eu estava meia cega, só agora estou te vendo direito. E Zeca diz, iiii, pela cara dela, já vi que aprovou, hein? E Lisa belisca a Zeca. E Theo e Zeca começam a conversar e Lisa fica só olhando. E Theo também fica olhando para Lisa, enquanto Zeca fica falando sobre a banda dele. E nisso, Zeca começa a tocar uma música para Theo escutar. E ficam os dois conversando, dando risada e Lisa fica só olhando. Enquanto isso, ali na rua, o Mascarado está brincando com as crianças, divertindo todo mundo que passa. Nisso, o Diná chega e chama o Mascarado. E Diná diz, fiquei esperando você me telefonar, lembra? Sou aquela que te entregou um cartãozinho, você se lembra? Você não me ligou. E o Mascarado faz sinal que não pôde. E Diná diz, é, você estava muito ocupado pelo jeito, mas eu fiquei pensando, será que ele não me ligou porque ele é mudo? Você é mudo? E Mascarado faz sinal que mais ou menos, e Diná diz, eu nunca vi ninguém mais ou menos mudo, né? Ou a gente fala, ou a gente não fala. Ou também eu fiquei pensando, sabe? Será que ele vai aparecer de máscara ou sem máscara? Porque ele vive escondendo o rosto? É, ele deve ter um bom motivo, é isso que eu pensei. Será que é medo? Você tem medo de alguma coisa? E nisso, Diná vai se aproximando do Mascarado, e o Mascarado vai andando para trás. E Diná diz, você tem medo? Medo da polícia? É que acontece que a minha irmã pensa que você é o Ismael, o marido dela que sumiu. Você não é? E o Mascarado faz sinal que não. E Diná diz, pra mim ter certeza, eu preciso ver. E Diná tira a máscara do Mascarado, que se desespera e sai correndo. E Diná fica com a máscara dele na mão. E nisso, Dona Fátima chega correndo e diz, a senhora tirou a máscara dele? Mas que coragem! E Diná diz, ai, agora eu fiquei com pena dele. Eu pensei que ele fosse uma outra pessoa, mas não é, coitado. E Fátima diz, coitado nada. A senhora viu a cara que ele tinha? E Diná diz, não. Ele tampou o rosto rapidamente com as mãos. Mas deu pra notar que ele tem um cabelo bem escuro. E Fátima diz, ai, meu Deus, então é o Roberto? Eu tô perdido? O que eu vou fazer da minha vida? Que droga! E Diná diz, quem é o Robertão? E Fátima diz, ele é um homem que viveu comigo durante muito tempo. Depois eu descobri que ele era um traficante. Aí vem a polícia e prendeu ele. E ele pensou que eu havia delatado ele. E ele saiu gritando para todo mundo que iria cortar a minha língua para mim não delatar mais ninguém. E Diná diz, nossa, que coisa, hein? E Diná diz, a senhora me dá licença que eu preciso falar com a minha irmã. E Diná entra na casa da Estela. Enquanto isso, mascarado na sua casa, coloca outra máscara. E já em frente à casa da Lisa, Zeca e Bárbara estão carregando alguns equipamentos até o carro. Nisso, Naná se aproxima e fica olhando para eles. Zeca olha para Naná, olha assim para a Bárbara, puxa a Bárbara e diz, eu tive uma ideia, você topa casar comigo? Eu estou completamente apaixonado por você. Dá um beijo na Bárbara na frente da Naná. E Naná sai. E nisso, Bárbara empurra o Zeca e diz, você me machucou? Que estúpido que você é! E Zeca diz, Bárbara, eu não tive intenção, eu não queria ser grosseiro com você, não queria te machucar, desculpa. E Diná e Estela estão conversando. E Diná está com a máscara do mascarado na mão. E diz, Estela, eu tenho certeza absoluta que ele não é o Ismael, tá? Estela diz, você está louca, você arrancou a máscara de um sujeito que você nem sabe quem é. E se ele te desse um soco? E Diná diz, eu me defendi, Estela diz, só você, minha irmã. E Diná diz, eu não prometi, queria resolver. Então, está resolvida, não é o Ismael, não. Ismael tem o cabelo castanho, esse homem tem o cabelo bem escuro, bem preto mesmo. E depois o Ismael é meio clarinho, né? Eu tenho certeza que ele não é o Ismael. Pode ficar tranquilo, agora vamos mudar de assunto. O Alberto me procurou, Estela diz, sobre isso, eu não quero ouvir nada. E Diná diz, vai ouvir sim, porque você é muito teimosa. Se você está com tanto fogo para brigar com alguém, briga com o Tiberio, que é fofoqueiro. Não com o Alberto, ele é uma pessoa maravilhosa, está arrasado. Ele te ama, ele não quer te perder. Estela diz, ele já me perdeu. Dele eu só quero distância. E Diná diz, você é uma mulher muito estranha, quer saber? É assim, anos e anos sofrendo. E agora você encontra um homem delicado, amoroso, que só quer a tua felicidade. O que você faz? Por causa de uma bobagem, porque isso tudo é uma grande de uma bobagem. Você chuta ele da sua vida? Nem parece uma mulher inteligente. Estela diz, é, eu sou uma mulher muito burra, assim, né? Eu sou teimosa, é isso mesmo. E não vou mudar a minha maneira de ser, só porque o doutor Alberto ficou cheio de peninha aqui da Estela, né? E Diná diz, ele te ama. Estela diz, não ama coisa nenhuma. E nisso, Bia chega e diz, gente, o que está acontecendo aqui? E Diná diz, não te mete, hein, Bia? E Bia diz, vocês estão brigando, é? E Diná diz, a sua mãe que é teimosa. E Bia diz, eu já sabia. E as duas olham para Bia e diz, Beatriz. E Diná diz, quer saber de uma coisa? Não vou falar mais nada, não vou fazer mais nada e vou embora. E você, fique aí carpindo a sua solidão. Agora aguenta, hein, Estela, mais 10 anos. E Diná sai furiosa. E Bia diz, nossa mãe, mas por que essa briga? Estela diz, porque eu não quero mais me casar com o Alberto. E Bia diz, ai gente, até que enfim você criou juízo, né mãe? E já no outro dia, Alberto chega na casa do Otávio. E Aquila diz, doutor Alberto, doutor Otávio não está nada bem, hein? Os meninos andam cismados. O doutor Otávio está muito esquisito. E Alberto diz, triste, você quer dizer? E Aquila diz, não, ele está nervoso. Briga com os meninos à toa. E isso, Glória chega e cumprimenta Alberto. E Alberto diz, com quem que ele brigou? E Glória diz, toda hora ele briga com um dos meninos. Eu juro por Deus, eu nunca vi o doutor Otávio desse jeito. O senhor não podia receitar um calmante para ele? E Alberto diz, o Otávio não é homem de tomar esses calmantes. E Alberto diz, não se preocupem vocês dois, vou tentar descobrir o que é e ver se eu dou um jeito. E nisso, Alberto entra na casa. Otávio e Alberto estão conversando. E Otávio diz, o Queiroz já foi na locadora e resolveu tudo. A sociedade já está feita. E Alberto diz, claro, ela entrou com a locadora e você com o dinheiro, né? E Alberto diz, é. Mas ela não pode saber disso. E Alberto diz, é claro que não. Mas eu acho muito bom para vocês dois, para a Diná, que é um problema a menos para ela. E para você que fica feliz em fazer isso por ela. E Otávio diz, ela estava precisando de ajuda e eu quero ajudá-la. E Alberto diz, é. Esqueci de te falar, Domingo. Eu e a Diná conversamos muito sobre você. E Otávio diz, de mim, mas falaram o quê? E Alberto diz, é, falei bem de você, né? Como amigo, como ser humano, como um pai. Para ver se afastava a péssima impressão que ela tinha de você, né, meu amigo? E Otávio diz, é. Agora eu entendi porque no seu consultório ela não foi nada ríspida comigo, né? E Otávio, todo feliz, disse, ela até sorriu para mim. E eu tenho certeza que eu conheci a Diná numa existência anterior. Só que aqui, nessa vida, eu descobri antes que a Diná, que eu estou apaixonado por ela. E nisso, Tato chega com seus amigos e diz, pai, eu estou indo para Itatiaia com a turma. Não sei que horas vou voltar. E Otávio diz, você já é um homem, não precisa ficar me dando satisfações toda hora. Que coisa! E Tato diz, mas eu sempre te falei, pai, eu estou acostumada a fazer isso. Eu sempre te falo onde vou. E Otávio diz, você é dependente demais, agora pode ir. Vai, vai. E Tato fica meio triste, meio assim. E Alberto fica só prestando atenção. Assim que Tato e seus amigos saem, Alberto diz, Otávio, por que você fez isso? E Otávio diz, porque eu quero que ele seja um homem. Não dependa de mim pra nada. E esse foi o capítulo narrado do dia. O que vocês acharam, hein? Comentem aí. Não esqueçam de dar o like, hein? Que é muito importante. Muito obrigada e fiquem com Deus. Tato e seus amigos. Tato e seus amigos. Tchau.